Eu vou sair dessa casa hoje mesmo. Ah, mas não vai mesmo. Eu te proíbo. Ai, meu Deus, vai começar tudo de dor. Nem pense em sair dessa casa. Eu te proíbo de sair de casa. Sair de casa? Pai, será que você não entende que eu já tenho idade suficiente pra me virar sozinha? Meu amor, pelo amor de Deus, não foi isso que nós sonhamos pra você, não? Por mim? Você só sai dessa casa depois que casar? Mãe, o problema é que você e o papai insistem em sonhar por mim. Será que não dá pra entender que o que é bom pra vocês nem sempre é bom pra mim? Não adianta, não adianta falar com ela, não adianta. Ela acha que ela é dona da verdade, é isso? Eu sou dona, sou dona da minha verdade, sim. Olha, eu quero poder morar onde eu quiser, ter os meus amigos e namorar com quem eu quiser. Eu sei o que você quer. Você quer, sabe o que é? Juntar os seus trapinhos com os trapinhos do cozinheiro. É isso que você quer. Você quer ter uma vida medíocre, vacapunda, numa casinha, num puxadinho do subúrbio. É isso que você quer. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar você cometer uma sandice dessa, Duda. Olha aqui, pai, mesmo que esteja sandice, você tem que me deixar tentar. E se eu quebrar a cara, o problema é meu. Eu não vou admitir que você e nem ninguém me diga o que eu devo ou o que eu não devo fazer na minha vida. O que você entende de vida? Me diz, o que você entende de vida? Você é uma menina mimada, uma menina voluntariosa. A gente está pagando muito caro por ter feito todas as suas vontades. Sabia? Eu não vou deixar. Acabou! Não vou deixar. Acabou a sua farra. Acabou. A partir de agora você vai fazer só o que eu quero. E eu vou fazer o que for necessário pra abaixar essa tua crista. Eu quero ver, então, como que você vai me obrigar? O que você vai fazer? Você vai me colocar amarrada ao pé da cama, é isso? Me diz, me diz o que você vai fazer pra abaixar a minha crista. Leonardo! Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Me ajuda aqui, por favor. Ah, como foi, Leonardo? Leonardo, o que foi? Leonardo, o que que houve, Leonardo? Você está infartando, Leonardo? Ele está desfalecendo. A gente tem que levá-lo para o hospital imediatamente. Calma, Leonardo, calma, pelo amor de Deus. Boa falta. O que você não sentiu? Calma. Vem, vem, vem. Vem, vem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu queria que fosse assim, mas não tem outro jeito. Calma, 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 calma. Tomas, bota ele na cama. Meu Deus do céu. Eu vou, eu vou buscar uma água com açúcar. Eu vou buscar um chá. Calma, tia Alfred. Amor meu, eu estou morrendo de medo que você tenha um treco. Você não está se sentindo bem, né? Não é? Não estou doente, não. Não estou doente, não, Gisela. Eu estou ferido. Eu fui ferido. Eu fui apunhalado no coração pela minha filha. Coração? Você está sentindo dores, hein? Não. Eu estou sentindo uma dor que eu nunca senti antes na minha vida, Gisela. Diz que situação, Alfred. Ela me cravou um punhal, sabia? A Maria Eduarda me cravou um punhal no coração. Ela me cravou um punhal. Leonardo, pelo amor de Deus, você está ou você não está infartando? Porque daqui a pouco quem vai infartar sou eu. Eu não estou infartando, não. Eu estou perdendo a minha filha. A nossa baronizinha. Que a gente criou com tanto carinho, Gisela. A gente criou para ser perfeito. Ela virou nossa inimiga. Mas eu vou me refazer. Meu amor, eu não estou infartando. Eu vou me refazer. Você vai ver. Mas se ela sair daqui, ela não volta nunca mais, Gisela. Leonardo, calma. Não adianta você ficar nervoso desse jeito agora. A gente vai resolver se ela for atrás daquele cozinheiro. Ouve o que eu estou dizendo. Se ela for atrás daquele cozinheiro, ela não pisa nunca mais aqui nessa casa. Calma. Você vai para onde, Duda? Primeiro eu vou para a casa do meu avô. Até a situação do viriato melhorar. Depois a gente vai procurar algum lugar para morar junto. Não sabe eu. Quanto me dói ver isso. E a mim. Eu amo o viriato, Thomas. Eu amo você, Duda. Enquanto a isso eu não posso fazer nada. Mas eu posso. Eu posso te esperar o tempo que precisar. Você tem certeza do que você está fazendo na lei, Eduarda? Absoluta.